Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2 inscritos galera, e esse galera pedindo a vocês deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo E esse galera, no último vídeo a gente não foi muito bem, a gente está aqui em 14 colocado aqui ainda com 32 pontos Brincando para não cair, e agora vamos pegar aqui a equipe do Guarani que é o líder do campeonato Bora tentar vencer esse jogo e tentar se afastar mais um pouco dessa zona de rebaixamento Mas primeiramente vamos pegar o Guarani, depois vem aqui a equipe do ABC, depois vem a equipe do Londrina E por último, aqui a equipe do Bois Fortes, se der a gente está em trás também, encontra aqui a equipe da Chapecoense Vamos que vamos encontrar eles, e já temos um desfoco aqui, quem foi disso aí? Temos um desfoco aqui nas laterais aqui, bora botar aqui novamente nesse 352 Entrar aqui o Marco Antônio, onde foi? Erison, Erison está suspenso, cadê ele aqui? Erison, cadê? Está suspenso aqui com 3 cartões amarelo E bora tentar aqui, pelo menos um empate aqui contra eles aí, fora de casa vai ser o jogo Se a gente sair no empate é lucro Vamos que vamos encontrar eles, deixa eu ver Esse é o time, galera, mas vou botar aqui, cadê? Jonathan, Jonathan jogou um monte aí no último jogo, então vou deixar ele aqui Vou levar aqui esse Lilian Barros aqui no banco E é só essa mudança ali mesmo, vamos que vamos encontrar a equipe do Guarani E isso galera, rola, bola ali, começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Guarani, 0x0 por enquanto Já está toda uma análise amarelada ali, dois jogadores ali Bora ver aqui, como é que a gente está indo no jogo Nossa, a gente está indo muito mal no jogo Muito mal mesmo ali, só dois chutes e alguns Mas vou deixar assim, vou deixar assim ainda o time Deixa eu ver aqui É, nosso time não está cansado, então Vamos que vamos aí, para esse segundo tempo 0x0 ali, contra a equipe do Guarani Bora ver se a gente vai fazer um golzinho ali E garantir essa vitória vai ser muito bom Bora, vou estar aqui no meu campo, esse Cauê E, deixa eu ver, eu acho que é só essa mudança aí É, vai acabar o jogo, a gente praticamente, eu acho que pode perder aí Com o gol, né Toda vez isso, igual ali no finalzinho da equipe do Guarani Eles conseguem ali a vitória, 1x0 A gente está ali quase na zona de abaixamento Cadê? A gente está ali na zona, quase na zona Só dois pontinhos ali, só de diferença ali Do Boa Esporte, é do Boa Esporte, é Então, bora pegar agora a equipe do ABC Vai ser dentro de casa agora, bora tentar ganhar esse jogo E eu vou com esse mesmo time, galera Vamos que vamos lá contra eles Isso, galera, rola, bora ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do ABC Aqui na Arena Pernambuco 27 mil no estádio, nossa gole da equipe do ABC 1x0 aí nesse primeiro tempo Deixa eu ver, a gente está indo muito mal Estamos dando mais a gols E a gente não tem muito o que fazer não Então, vamos que vamos lá para esse segundo tempo 1x0 ali para a gente Consegue o empate ali com o Natanzinho Boa, boa, bom empate Será que pode virar o jogo? Pode virar o jogo E a gente virou o jogo ali com o Mica Pinto Vai acabar o jogo Boa, galera A gente consegue finalmente uma vitória aí Jogando em casa contra a equipe do ABC Porque a gente só está conseguindo empatar jogos aí dentro de casa Vai pegar agora a equipe do Londrina Vai ser fora de casa A gente se afasta um pouco mais ali Estamos ali ainda com o décimo quarto colocado Esse décimo quarto aí persegue a gente Deixa eu ver, bora ver aqui E Jonathan, deixa eu ver se Jonathan jogou bem Cadê Jonathan? É, não foi muito bem Então, bora ver Papel contra o Londrina E vou botar o meu campo Vou botar aqui, cadê Leandro? Cadê Leandro? Aqui, Leandro, Leandro Aqui, Londra, Oliveira E... É, eu acho que é só essa mudança Aqui, Erison voltou Então, bora botar ele aqui De titular É, voltou Então, bora botar ele aqui Cadê ele? Aqui, Erison E vou tirar aqui esse... Esse daqui Bota esse pra cá Esse tá... Esse é vídeo Quem é esse cara, galera? Esse cara aqui, eu não sei Aí, eu acho que foi o carro Eu vou emprestar, não foi? O Mica Pinto é esquerda Então, bota ele aqui Esse aí, tem finalização em velocidade Marcação Aqui, eu vou deixar ele mesmo aqui Porque ele tem marcação Eu vou levar esse aqui no banco Aqui E... Eu acho que é só essa mudança ali É, vamos que vamos aí Encontra a equipe do... Londrina E... Uri... Kauê É... Tem muito o que fazer, não? É, vamos que vamos aí Encontra eles Isso, galera Rola! Bola ali! Começa! Esse primeiro tempo ali Contra a equipe do Londrina Aqui Nossa, já começamos mal Nossa, 12 Acelo ali Rafael Garva 3 a 0 Novamente Rafael Garva Nossa Esse Rafael Garva É muito bom Ele também No último vídeo Ele também Tem outros gols Aí, na gente Vê No último vídeo No último jogo A gente jogou aí Contra o Londrina Deixa eu ver aqui, ó Ele tá ali Muito mal no jogo E... Deixa eu ver A gente pode botar o time pra cima Galera Jogo equilibrado Pela... 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 No meio Então, ó... Vou botar aqui mais um atacante Eu acho Botar o time pra cima aí Deles aí Deixa eu ver que tem cabeceio Nossa Um linha aqui Nenhum tem cabeceio É... Não tem muito o que fazer Então... Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... É... O que eu poderia fazer É botar mais um atacante Mas não vai dar certo Então... Vou ter que... É... Apesar de eu botar mesmo aqui Vou botar aqui esse... Esse João Pedro aqui E... Vou botar essa pra cá Vamos pro resto do jogo ali E eu acho que eu... É... Deixa eu ver aqui pelas laterais A gente vai levar mais gols ali provavelmente Mas quem sabe a gente consegue pelo menos o... Fazer um gol de honra ali É... Não vai dar Vai acabar o jogo E foi expulso aqui Bruno B Nosso zagueiro E mais um desfoque no time Bora tirar aqui Aqui Tem muito o que fazer Vou deixar aqui Eu botar ele pra cá Vou botar pra cá Vou botar o resto do jogo A gente melhorou ali no jogo hein galera Melhorou ali mas Não conseguimos Fazer gol A gente melhorou mas Não conseguimos fazer nenhum gol A gente vai aqui Leandro não jogou bem Nossa Não jogou nada Não jogou nada no jogo Bora pular aqui Bora pegar aqui Vamos pegar agora A equipe do Boisporte Que ele está ali em Décimo segundo colocado Com 37 pontos O Villanova ali que está na porta aqui ó Querendo sair aí da zona de rebaixamento Bora pegar ele Bora tentar ganhar esse jogo Agora vou jogar no 4-4-2 Bora ver se a gente melhora aí No 4-4-2 Porque não vem jogando bem Nessa formação defensiva Então é Vamos que vamos aí Contra a equipe do Boisporte É isso galera Rola Bola ali Começa Primeiro tempo ali Encontra a equipe aí Do Boisporte Começa o meu bem Juninho Pernambuco ali Faz um a zero pra gente Bora ver ali Como é que está o jogo Nossa Está indo muito bem no jogo Estamos super eu aí A equipe dele Então vamos que vamos Para esse segundo tempo Um a zero ali pra gente Mateus Chaves Amarelado Bora fazer uma mudança Bora fazer uma mudança Aqui na defensiva Bora tirar aqui esse Abu Botar aqui esse Cauê E Na lateral Bora botar aqui esse Erisson É Vamos que vamos Para o restante do jogo A gente vai ganhando ali De um a zero ali Contra a equipe do Boisporte Vai acabar o jogo Boa Boa vitória aí Jogando em casa Contra o Boisporte Isso aqui é o que? Recopação americana Final aí Da Recopação americana Alianz Petroleiro Contra a Universidade Católica Fui 2 a 2 Nos pênaltis Ah eu acho que tem jogo de volta ainda Acho que eu vi aqui É Tem jogo de volta ali Foi 2 a 2 o primeiro jogo Bora vir aqui Bora pegar agora a equipe do Chapecoense Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo É O tempo ali dá pra gente fazer o jogo Então vamos que vamos encontrar o Chapecoense E vai ser fora de casa Então Bora jogar aqui nesse 4-4-2 Defensivo É Vamos que eu vou encontrar eles Vou deixar o capitão aqui com ele Não O capitão O Brennavel Esse bicho aqui tem mais experiência Então Com ele Ou essa bicho Essa bicho tem quantos anos? A bicho tem 26 Não tem Então vou deixar só com a fila laterais mesmo ali Então é isso aí Vamos que vamos encontrar a equipe da Chapecoense E isso galera Rola Bola ali Começa Primeiro tempo A gente já começou mal Um gol de falta ali New team Da equipe da Chapecoense Deixa eu ver O Brennavel amarelado Lillard barros amarelado Fabrício ali Que é deles amarelado Deixa eu ver A gente está indo muito mal Estão jogando bem E a gente tem um tempo de capaz Vou deixar assim Vou deixar aqui Outro ataque total E vou adiantar aqui Estes dois atacantes E vou deixar mesmo equilibrado É Vamos que vamos Para esse segundo tempo Uma zero ali para escuta E falta de zero Para ver se ele consegue um empate E não está dando muito certo Bora fazer uma mudança aqui No meu campo Vou botar aqui esse Ah já está jogando A gente está com desfalque Bora botar aqui Mais um meu campo Vou botar aqui mais um meu campo Está aqui o Lucas Rodrigues E vou recuar aqui Deixar aqui no 4-4-2 normal É Vamos que vamos Para as tentas do jogo Bora botar aqui nas laterais Aqui ó Está para cá Já com o capitão aqui E batendo de falta Vou deixar com Vou deixar aqui um coelho aí também Deixar tudo com ele ali Vamos que vamos Para o restante do jogo E a gente consegue um empate Ele cobrou no Rafael Vaca nosso Se expulso Ele foi o gol E foi expulso E ainda bem Que a gente ainda tem Uma substituição Bora tirar o atacante aqui Vou tirar aqui esse A Teraque Fé Esse daqui Esse Fernando de lazer Bora atacar esse Felipe Santos É Vamos para o restante do jogo A gente vem Jogando bem Nessa reta final O gol ali do Lucas Rodrigues Entrou bem Nossa Que a gente conseguiu Uma boa vitória Jogando fora de casa Contra a equipe Da Chapecoense Boa vitória Estamos aí Bem Duas vitórias Aqui nesse finalzinho Nossa Eu pensei que a gente Deia mal Mas ele conseguiu Duas vitórias Contra a equipe Da Chapecoense A gente está aqui Em décimo segundo colocado Finalmente saímos Daqui desse Décimo quarto A gente está aqui Em décimo segundo Próximo vídeo Vamos jogar aí Contra a equipe Da Ponte Preta É o segundo colocado Aqui do campeonato Gravar galera Final de semana Dia de sábado E dia de domingo Não dá para gravar Dia de domingo Eu saio Eu saio Não dá para gravar E no sábado É muita zoada Aqui em casa Porque todo mundo Está em casa E não dá para gravar nada Então Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deja a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera E os seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau